E essa foi uma semana extraordinária para os fãs de Apex, com uma nova atualização gigantesca chegando trazendo um novo evento temático, buffs e um destaque pra Lifeline. A Herlunda Balcane com uma ligação enorme com a sua lore, que inclusive o universo do Apex foi um dos pontos expandidos nessa semana com uma cinemática bizarra de bem produzida. Nesse vídeo tem muita coisa pra gente comentar e mesmo com o canal não tendo tanto foco assim no Apex, esse é um jogo que eu tô jogando bastante no off e eu quero tentar, quem sabe, falar um pouco mais do jogo aqui no canal. Vamos ver no que dá então, partiu! Nessa semana foi liberado mais um episódio do Stories from the Outlands, que é uma espécie de série criada pra contar um pouquinho mais a respeito do universo do Apex. Dessa vez a Respawn liberou um pouco mais das aventuras da Lifeline com o Octane, que tá simplesmente absurdo de carismático e muito bem feito no episódio. Inclusive essa é a primeira vez que a gente consegue ver o rosto do Octane mais jovem com o corpo todo completo também. A sintonia dos dois é bem gostosa de acompanhar e mostra eles indo contra suas famílias, que pra quem não viu no episódio da Mad Mag, as famílias Silva e Xi financiam guerras terríveis nas Terras Erronas e meio que os filhos são contra isso. Só que além dessa obra de arte cinematográfica, a Respawn também confirmou o evento Despertar começando nessa terça-feira dia 21 agora. Essa atualização vai trazer uma série de novidades como o retorno do modo controle com algumas melhorias que ninguém liga. E olha só, um grande destaque pra Lifeline. Pra começar teremos uma nova região no mapa de Olimpos, no caso a clínica da Lifeline que ficará entre os jardins e as Torres Growl, no canto nordeste de Olimpos. Essa nova área terá bastante destaque em benefícios médicos por motivos óbvios, como por exemplo vai existir um sistema de cura automatizada que é capaz de rilar o seu HP de vida. Não interfere no seu escudo apenas na sua vida mesmo. Claro, existe uma carga ali de quanto HP a máquina pode rilar os jogadores e não existe uma informação se eles vão colocar um tempo de cooldown ou coisa parecida, mas enfim. Nos fundos desse prédio vai existir um point chamado de Plataforma de Emergência, onde lá você pode solicitar um Supply Drop igual da Lifeline com a mesma linha de itens. E aqui o Drop pode ser solicitado apenas uma vez por partida, então se algum outro time pegar, já era. Essas imagens de fundo inclusive foram compartilhadas pelo All Teams Gaming 240, que de algumas temporadas pra cá veio ganhando bastante notoriedade por compartilhar lendas, armas e conteúdos novos em antecipado. O perfil dele vai estar aqui na descrição inclusive pra quem quiser conferir a fonte dessas informações. Em termos de balanceamentos de lendas, a respawn me chamou algumas coisinhas também. Pra começar, a R-301 e a Rampage foram removidas da criação e a Wingman e a MCA foram adicionadas no lugar. O arco, o Bolsac, na sua versão dourada, vem com a mira padrão 3x agora, e algumas safes foram ajustadas em World's Edge, Stormpoint e Olympos. E o destaque tem que ser na Lifeline que recebeu diversos ajustes. A começar pela passiva de conseguir reanimar os seus aliados caídos, agora os aliados quando forem revividos podem escolher quando eles querem ser reanimados ou não. Com o drone de cura, que é a habilidade tática dela, agora o total de cura é infinito, mas continua durando por 20 segundos. E a área de efeito foi dobrada, onde de acordo com essas imagens que o Altis Gaming compartilhou, a gente vê que agora com 7 metros de área, esse drone ficou meio bizarro, viu? Mas o benefício de você não ter o limite pra ser relado é muito bom, só que tem que tomar bastante cuidado agora. E pra fechar, a cápsula de suprimentos, que é a ultimate dela, pode ser encomendada em 3 minutos e meio, ao invés de 5 minutos. Sem contar que ao invés de 2 células, agora vem uma bateria dentro do Split Drop pra facilitar o seu loot. Eu gostei, hein? Um buff interessante pra alinhar a Lifeline mais com o que o Newcastle tá fazendo. E além dessas novidades, o patch de terça-feira agora vai corrigir alguns problemas que estavam acontecendo com os arsenais em Store Point. E uma série também de problemas que estavam rolando com lendas, armas, itens e etc. E infelizmente o problema com o Anel da Loba não 100% funcional não foi corrigido por enquanto, infelizmente. E outras mudanças de balanceamento ficaram na ranqueada 2.0, que chegou e tá dando mais o que falar negativamente do que positivamente. Pra essa primeira atualização, a respawn ajustou da seguinte forma. Agora o custo de entrada de todas as divisões de ranks foi reduzido em 10 pontos, o que é bom porque não fazia sentido algum no ouro 4 tá lá 39 pontos de entrada, tá ligado? Além do mais, agora os resets de splits podem rebaixar você em apenas 4 divisões, e não mais 6 como era antes. E pra fechar, eles aumentaram a quantidade de pontos que você recebe por eliminar jogadores de rankings acima do seu, aumentando em 50% o bônus de ponto quanto maior a diferença de nível entre você e o oponente. Agora falando de cosméticos que não pode faltar, o evento Despertar vai trazer uma coleção imensa de itens novos pro game. Pra começar de 21 a 28 de junho, essa será a loja em-game do Apex, trazendo de volta os pacotes da Romport, Seer, Lifeline, Bloodhound, Wraith e itens novos pra Valky e Wraith também. Depois de 28 de junho a 5 de julho, essa é a loja, também com bundles pra Romport, Seer, Gibraltar, Mirage e alguns itens pro Octane. Outra novidade será a coleção desse evento que vai adicionar 24 itens exclusivos temáticos que, olha só, também já foram vazados pelo AG-240, incluindo alguns banners e emotes, e uniformes inéditos como o Boiling Point do Caustic, o Chrome Dome ou Domo Cromado do Gibraltar, e skins de armas exclusivas pra R99, como essa azul animada, a Broodbuster da Prowler, a Core Sponsored pra L-Star, e a Underwater Love da Mastiff. E em entragens lendários existe a Ameaça Existencial da Ashe, a Supreme Lupine da Loba, a Non-State Actor da Banda Lord, a Envious Attitude do Seer, a Animal Instinct do Fuse, muito massa, o Aton Heart Mother da Horizon, e pra fechar o pacote Limit Breaker com uma Rumport. Além disso, tem skins de armas lendárias pra Longbow, outra para Hanlock, uma para MCA com esse visual exclusivo, e uma PC Keeper e uma Rumpage também. Como vocês puderam ver, alguns desses trajes são inspirados em animes bem famosos, mas calma que o melhor vem já já. A coleção completa vai custar seus 16.800 Apex Coins, o que eu nem preciso dizer que isso convertido em reais vai dar uma grana sinistra, mas existe uma coisa boa no meio disso. Desbloqueando a coleção completa, você desbloqueia junto a Herança da Valkyrie, que finalmente, após semanas de vazamentos e degustação, vai chegar no jogo de forma oficial. De acordo com as imagens vazadas, o objeto principal da herança será essa lança. A herança é chamada de Suzaku, que curiosamente é o nome de um pássaro vermelho, que é uma das quatro bestas celestiais. Sabiam dessa? Pois é, as animações estão bem legais, incluindo até mesmo referências à mãe da Valkyrie, já que essa lança originalmente era da mãe da Valkyrie. E de longe, uma das minhas animações prediletas dessa herança é que ela já pega um bandequinho e degusta de um bom ranguinho, o que é uma referência ótima para a Valkyrie, que sempre mencione estar morrendo de fome, né? Se você não conseguir desbloquear a Herlum durante o evento, você poderá construí-la depois com pontos de herança, como sempre, no menu. Mas se você achou que as novidades tinham parado aqui, relaxa. Essas são as novidades chegando com o evento Despertar nessa terça. Porém, lá para o finalzinho da temporada com o segundo evento, o temático dessa vez, o evento Gaiden vai trazer algumas outras novidades para os otakus de plantão. Esse segundo evento irá adicionar 40 itens novos, desde emotes, apex packs especiais e uniformes para lá de maneiras. Como, por exemplo, esse Revenant do anime Evangelion com o robô Sight. A coleção dele, inclusive, inclui uma skin para Flatline nessa mesma pegada toda grandona e amarelada. O Octane do One Piece, olha só que maneiro, rapaziada, sério. Trazendo junto com esse uniforme uma skin de arma para Wingman também. A Watson simplesmente de Naruto, com todas as cores e detalhes do anime referenciados nesse traje, até mesmo com o direito a cabelinho amarelo. E por fim, o Mirage que parece ser do anime My Hero Academy, mas não tem como saber por enquanto. Esses são alguns dos itens já descobertos dessa coleção, mas o principal vai ser a skin de Prestigio da Bangalore que será concebida a quem desbloquear todos os 40 itens dessa segunda coleção, ou também para quem conseguir desbloqueá-las com os pontos de herança no menu. Como uma bela skin de Prestigio tem que ser, ela tem três estágios diferentes, desde uma versão onde ela aparece com o cabelo preso e uma outra com um capacete bem ao estilo Titanfall mesmo. Esse kit da Bangalore inclusive traz um finisher novo bem brutal, mas que ficou iradíssimo. E pra fechar, pra quem for assinante Prime, já está disponível um pacote pro gibão, incluindo um novo uniforme, e uma skin de arma inédita pra Triple Take nessa vibe verde com rosa. E graças ao novo episódio do Stories, a Lifeline vai receber um kit com skins novas com esse visual preto e essa blusa da sua antiga banda, trazendo até mesmo uma nova animação na tela de escolha de uma skin inédita pra Rimlock ou Flatline, muito provavelmente. Sem contar que essa atualização de terça-feira trará um kit novo florescente lindo pra Valkyrie, que também estará disponível na loja do game, mas não desde o primeiro dia, tá? Pode ser que chegue depois lá pro meio de julho. E essas são as principais novidades que estão chegando ao Apex nessas próximas semanas. Recomendo você ficar de olho porque a temporada Savers tá apenas começando. Mas por enquanto já comenta aí o que vocês acharam dessas novidades, e também se você curtiu ver Apex Legends aqui no canal também. É um jogo que não agrada todo mundo por conta da proposta dele, mas comenta aí abaixo que a sua opinião é super bem-vinda pra mim, viu? Novamente o link do perfil de todas as fontes utilizadas nesse vídeo estão aqui na descrição, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com essa presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera! E até mais, galera!